Por banho, certo? 15 minutos por banho. Então, vezes 15, olha só, minutos por banho. 154 Enem 2020 PPL, eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê a questão. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like pra me ajudar aqui no canal. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives. Bora. Um banho propicia ao indivíduo um aumento de conforto e reenergização. Palavra difícil, hein? Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos. Considere que cada uma das cinco pessoas de uma família toma dois banhos por dia. Deixa eu marcar isso. Dois banhos por dia, de 15 minutos cada. Sabe-se que cada hora de banho, a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros de água. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo. A quantidade total de litros de água consumida nos banhos de família durante um mês é mais próxima de... Então, vamos lá. A gente tem cinco pessoas. Cada pessoa toma dois banhos por dia. Então, vezes dois banhos por dia. Vezes 30 dias. Então, isso daqui é a quantidade de banhos no mês. Cada banho tem 15 minutos. Beleza? 15 minutos eu vou colocar assim. 15 sessenta avos de hora ao invés de minuto. Beleza? Então, 15 sessenta avos. Deixa eu fazer assim para você não ficar confuso. Vou apagar e vou escrever com as unidades de medida. A gente tem cinco pessoas. Nessa família. Beleza? A gente sabe que cada pessoa toma dois banhos por dia. Então, eu coloco assim. Vezes dois banhos por pessoa por dia. Unidade de medida pessoa cortou. Vou multiplicar por 30 dias por mês. Beleza? Posso até colocar por mês. Aí a unidade de medida dia corta. Beleza? Aí a gente sabe que são 15 minutos por banho, certo? 15 minutos por banho. Então, vezes 15 minutos por banho. Aí banho corta. Está vendo isso? Deixa eu jogar lá para baixo para a gente ter espaço. Por enquanto, o que sobrou de unidade de medida? Minuto. Beleza? A gente sabe que são gastos 540 litros de água a cada hora. Aqui eu vou ter que transformar esse minuto para hora. Então, vamos lá. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou colocar uma hora. Uma hora a cada 60 minutos. Então, unidade hora por minuto. Então, uma hora por minuto. Aí corta minuto. Está vendo? Agora ele falou que são 540 litros de água por hora. Então, vezes 540 litros por hora. Corta a hora também. Por enquanto, eu tenho a unidade litro por mês. E só. E essa é a pergunta, né? A quantidade total de litros consumidas durante um mês. Beleza? Então, agora eu só preciso fazer essa conta. E essa conta não é a coisa mais difícil do planeta. Quer ver? Esse zero corta com esse zero, né? Seria dividir por 10. 54 é 6 vezes 9. Então, eu posso cortar aqui. Esse 6 também. E eu vou pôr um 9, tá? Só para não ficar muito confuso. Ao invés de colocar esse 9 aqui, eu vou colocar aqui na frente, tá? Pronto. Aí está certinho. Além disso, eu tenho 2 vezes 5, gente. 5 vezes 2 é 10, tá? Vou cortar e vou colocar aqui. Vezes 10. Facilitar a minha vida um pouquinho. E o que mais que eu tenho de legal aqui? Acho que só, né? Agora eu tenho que fazer essa conta bonitinho. Não tem jeito, tá? 3 vezes 15 dá 30 e 15, que é 45. Com esse zero, dá 450. Cortar aqui e colocar 450. Beleza? Pronto. Agora eu tenho que fazer essa conta aqui. 450 vezes 9, 0. 45 vai 4. Deu 36, 40, né? Então, esse número vezes esse dá 4.050. Mas tem esse 10 ainda, né? Então, a resposta desse exercício é 4.050 com 0. 40.500 litros por mês. E isso torna verdadeira a alternativa E de escola. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar nos comentários. Se quiser desabafar sobre esse exercício ou me falar o que você pensou também, manda nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até o final do vídeo e apoiam o canal e deixaram o like. Sempre prazerizaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.